Salve, rapaziada! Boa tarde aí pra todo mundo. A Umbro lançou os novos uniformes de esporte pra temporada 2023, tá? Eu sei que, enquanto eu vou estar falando e emitindo minha opinião que camisa é algo muito subjetivo, vai vir a galera falando, ah, então faz melhor, ah, então faz não sei o quê, ah, é porque você não é o design da Umbro. Eu sei que vai vir os defensores da Umbro nesse vídeo, eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Mas, enfim, gente, eu queria passar aqui um retrospecto das camisas do esporte desde 2019. A Umbro firmou parceria ali com o esporte em 2019, a gente vai passar aqui o retrospecto aqui de todos os uniformes de 2019 pra cá, basicamente, tá? Primeiro foram esses aí, tá? O primeiro e o segundo uniforme de 2019. Basicão, né? Não tem nada demais, eu não acho bonito, tá? Pra mim, beleza, é do esporte, a gente vai achar mais bonito porque a gente é torcedor, mas nada demais, sendo bem sincero. O segundo uniforme, inclusive, não tem nenhum detalhe. Tem o escudo do esporte, tem a logo da Umbro e só. Mais nada. Então, básico do básico do básico do básico. Já a vermelho e preta era melhor do que a marca anterior, né? Que era a Under Armour, que era horrorosa. Aquilo ali, meu Deus do céu, ridículo. A Umbro não. A Umbro produziu pelo menos um uniforme em um minimamente decente. Ok, chegaram ali na metade do ano, série B, ok, beleza. Aí, vamos passar agora pras outras temporadas. Primeiro e segundo uniforme. Esse ano aqui, eles de fato tentaram inovar no primeiro e no segundo uniforme, tá? E foram inovações interessantes minimamente. Pô, tentaram deixar esses detalhezinhos ali, como se fosse riscos. Eu nem sei definir muito bem porque eu não entendo muito de camisa, tá, gente? Mas tentaram fazer algo ali, alguma coisa mínima pra diferenciar do tradicional mesmo, que é o vermelho e preto e listras horizontais. Beleza, tentaram fazer algo, ok, legal. Teve gente que gostou demais, teve gente que achou, ok, nota 7. Enfim, já o uniforme 1 melhorou muito, gente. Olha o salto de qualidade desse pra esse. É uma mudança absurda. E, naturalmente, eu gostei, inclusive, tá aqui, ó, na minha mão, ó. Toma. Já tá toda feiosa, o material já se desgastou todinho da ombro, tá? Mas eu, particularmente, é porque eu tenho que distanciar aqui, eu boto na minha cara. Eu, particularmente, gostei, tá, rapaziada? Eu gostei desse uniforme 2 que a ombro produziu na temporada 2020 barra 21 ali. Ok, até aí, ok, nada de mais. 2021, né, já na outra temporada, o esporte produziu essas camisas aí. O uniforme 1, o uniforme 2. Tem um ou outro detalhe ali, é o uniforme 2, mais uma vez, com pouquíssimos detalhes, quase que nada de inovador pra tentar colocar algumas listras, ou sei lá, fazer algo, inovação quase que zero. E no uniforme 1, mais uma vez, o basicão, né? Nada de tentar colocar alguns detalhes ali, sei lá, alguns traços amarelos em algum trecho da... Não sei. Pouquíssima inovação também, o basicão bem feito, ok, é o famoso nota 7, 8 no máximo. Aí você vem agora pra essa última temporada, basicamente o uniforme é esse. O básico do básico do básico do básico. Até achei que pioraram os uniformes, se a gente comparar aí de 2020, barra 21, e o de 2021, em comparação com o último que lançaram, até piorou, tá, gente? No meu ponto de vista, dessa temporada, a última que passou em comparação às outras, pioraram. Começou bem, aí foi caindo um pouquinho, aí caiu ainda mais, tal, e agora eles lançaram esse uniforme aqui que eu vou compartilhar em tela pra vocês, tá, rapaziada? Ó, saca aí o novo uniforme. Não tem, assim, quando você vê aqui, ó, a primeira vista e tal, não tem mais uma vez nenhum grande detalhe. É um uniforme basicão, né? Um uniforme ok, pô, é do esporte, muitos vão achar bonito e vão comprar legal, bacana, verdade. Mas o que é que tem de inovador aí, assim? Nada a bem dizer. É basicamente, aspas, réplicas de temporadas anteriores. Beleza, tem uma coisa ou outra ali que vai mudar, mas, pô, tenta colocar algum detalhe ali ou outro, ok, não fizeram nada muito além do normal. Ficou boa, ok, nota 7, 8, ok. Vai ter gente que vai achar nota 10, vai ter outros que vai achar nota 5, enfim. Eu achei nota 7 e 8, ficou bonita a camisa, mas nenhuma grande inovação. Já o uniforme 2, gente, aí não dá, aí tem que largar o aço porque muito feia, gente. Assim, eu particularmente achei muito feia. Eu gosto do uniforme branco quando tem alguma inovação mínima no uniforme, mas não tem inovação nenhuma aí. Qual é a inovação? É colocar uma listra ali no meio preta, super fina, que, assim, não significa absolutamente nada. Então, o uniforme 1, o uniforme 2 foi mal. Pra mim, ficou muito mal feito, tá? No meu ponto de vista, no meu gosto. Ah, mas eu amei, ok, perfeito. Camisa, uniforme e tal, é muito subjetivo. Cada um que gosta do seu jeito, enfim. Eu, particularmente, não gostei do uniforme 2 do esporte. Dito tudo isso, já tem um padrão muito claro, gente. Um padrão, quando eu falo, não é em relação só ao uniforme, é um padrão em termos de repetição de vezes que um evento aconteceu. O uniforme 1, normalmente, é o famoso basicão. Basicão. O uniforme 2 é o mais basicão ainda, normalmente, tá? Agora, o uniforme 3 que a Ombro produziu aí nas últimas temporadas, aí são uniformes bonitos. Que, pô, eles tentaram, de fato, inovar. Então, já era algo minimamente esperado. Não é nem que me agrade, porque eu queria detalhes tentar inovar já no uniforme 1 e no uniforme 2. Como eles tentaram fazer na temporada 2020 barra 21. E vamos pegar o recorte aí das últimas temporadas do terceiro uniforme. Aí eu já vejo aqui, ó. Aí eu bato palma. Aqui, ó. Reverências. Reverências, reverências, reverências. Aí sim, uma tentativa de inovação. E que, de fato, pra mim, pelo menos, eu gostei das três, tá? Eu gostei das três. Essa cor de vinho, meio que tipo um cor de vinho, né? Que foi na temporada de Tiago Neves. 2020 barra 21, ano da pandemia. Teve a de 2021, da Série A, que a gente caiu pra Série B. Aquele jogo química meteu um golaço de voleio. E essa última temporada na Série B já, que foi justamente, se eu não me engano, foi inaugurada ali. Teve a sua estreia no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Belas camisas. Tentativa de inovar. De fato, aí sim, me agradou bastante. Mas, eu acho, meu grande ponto de crítica a ombro é tentar inovar no primeiro uniforme. E quando eu falo tentar inovar, e no segundo uniforme também, tentar fazer algo diferente do normal. Não é colocar, sei lá, 15 leões no uniforme. Não é isso, gente. Por exemplo, essa camisa aqui da Adidas, ela não tem nada de mais. É a mesma coisa, gente. Não muda absolutamente nada em termos de design, assim. Aspas é a mesma coisa, tá? Não tem nada de extraordinário. São listras horizontais. Aí, esse detalhe aqui da Adidas, dourado, dá um tchan na camisa. Dá um porm up na camisa. Um tchan lá, ele, né? Mas, enfim, dá uma melhorada, dá uma alavancada no patamar, pelo menos pra maioria, da camisa. Dá uma melhorada, de fato. Pra mim, deu. Deu um up na camisa, essa camisa da Adidas. Que, inclusive, foi a última que a Adidas produziu. E eu comprei porque foi a última da Adidas. Eu falei, meu irmão, não tenho nenhum. Eu tenho que comprar uma da Adidas. Pô, eu não vou ser tão idiota nesse ponto de não comprar a Adidas. Então, assim, gente. Esse é só o meu grande ponto de crítica em relação ao ombro. A tentar inovar no primeiro e segundo uniforme. Eles até começaram tentando, né? Mas, depois, foi caindo na mesmice e, mais uma vez, se repetiu a mesmice e piorou a mesmice. No uniforme 2, meu Deus do céu, viu? Enfim, vamos aguardar o uniforme 3. Qual é o uniforme que eles vão produzir e tal, não sei. Mas, a tendência é que seja algo muito mais bonito do que o uniforme 2, por exemplo. E, talvez, até mais bonito do que o uniforme 1 também, tá? E eu, particularmente, achei aí os uniformes 3, os terceiros uniformes do esporte, mais bonitos, mais interessantes do que todos os outros primeiros e segundos uniformes. Enfim, isso sou eu. Não significa que minha opinião é correta. Não, isso é subjetivo. Cada um que gosta de um jeito. Tem a galera que gosta mesmo do raiz, meu irmão. Gosto tradicional mesmo. Sem inventar nenhum detalhe. Perfeito. Isso é cada um. Eu tenho que deixar muito claro isso, porque vai vir a galera me xingando aí nos comentários. Eu não tenho dúvidas nenhum em afirmar isso. Rapaziada, saiu até, inclusive... Vejam como é bizarro, né? Quando a gente começa a falar de camisa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um trechinho do vídeo que o esporte postou. no Reels e também postou no Twitter, tá? Primeiro, quando você vê a camisa pela foto, você fica com a sensação da mesmice. Quando você vê pelo vídeo, você fala... Pô, até que tentaram fazer algo ali muito distante, mas até que tentaram. Aparenta ser mais bonita pelo vídeo do que pela foto, tá? Olha a tela pra vocês. Ó, assim, ficou legal. Eu gostei, tá? Só pra deixar claro isso. Eu não estou nem falando que ficou ruim, não. Eu acho que ficou nota 8. Por aí. Acho que poderia ter um pouquinho mais de detalhes, mas ok. Ficou nota 8 do meu ponto de vista, tá? Enfim, ficou legal. Só achei que poderia tentar colocar alguma coisa ali inovando aqui na parte do ombro. Eu não sei. Eu não sou designer, então quem sou eu pra ser o especialista nisso? Mas, com certeza, a torcida ficou com a mesma sensação de que poderia ter inovado. Agora, enfim, ficou um pouquinho melhor do que a temporada anterior, inclusive, esse primeiro uniforme, tá, gente? Bom, tá aí. Essa foto aí ficou boa. E é isso, gente. Comenta o que vocês acharam, tá? É um vídeo mais específico pra falar sobre camisas de esporte mesmo. Tamo junto. Deixa o like aí. E é isso, meu velho. Vou enrolar mais não. Valeu. Comenta o que tu acha. Tamo junto. Tchau.